Olá, eu sou o Márcio Barreto, este é o meu sinal, sou o cofundador do Instituto Libras de Escrita, cujo sinal é este, e autor do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Nesta aula de hoje, a gente vai tratar sobre um sinal muito importante na Libras, mas que muita gente tem várias dúvidas. Eu estou gravando esta aula, fique comigo, porque eu acredito que a Libras transforma vidas e eu acredito que surdos e ouvintes merecem ter uma comunicação fluente em Libras, ok? Tem muita gente que me pergunta sobre aulas e cursos, tem conteúdo aqui abaixo. Você pode clicar lá no link para você saber mais sobre isso. Bom, nesta aula de hoje, a gente vai tratar então sobre esse sinal muito importante, que é o sinal de ingressar. No sinal de ingressar, eu comecei a ficar presente para a importância dele, quando eu comecei a perceber que o mesmo sinal era usado para cursos, para trabalho, para faculdade, para várias outras coisas. E o sinal é este aqui. Essa configuração de mão começa assim, ela vai terminar assim, para fazer esse movimento aqui. Ela dá a ideia como se você tivesse uma plataforma aqui e você então fosse ficar de pé. Você está pulando a plataforma, está vendo? Você está pulando e está chegando aqui do outro lado. Você poderia pular só assim, mas pela fonologia da Libras, a gente vai colocar então essa configuração de mão aqui, fica mais fácil de fazer o sinal. Você vai fazer assim. Em que contextos você vai utilizar esse sinal? Vou te dar várias frases de exemplo aqui. Por exemplo, eu, faculdade, ingressar. Eu ingressei na faculdade, eu entrei na faculdade, eu comecei a fazer a faculdade. Eu trabalho, trabalhar, FENEIS, Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Eu comecei a trabalhar na FENEIS. Max, mas você não falou que você quer ingressar? Por que você não usou a palavra ingressar na frase? Porque a frase na língua portuguesa dá a ideia de começar. Eu posso falar que eu comecei a trabalhar, que eu entrei para trabalhar na FENEIS. É uma construção. Mas essa construção aqui também é válida. Ou essa construção de começar e ingressar na língua portuguesa é válida, mas em língua de sinais o melhor sinal seria isso aqui. Esse sinal de começar aqui, ele transmite a ideia de você ter um momento que você não fazia e que agora você faz. Sim. Só que esse sinal aqui, ele enfatiza o fato de você ter ingressado, você ter começado, você estar dentro de um lugar. Literalmente, você estar dentro de um lugar. Você pode fazer assim também. Com relação a curso, eu comecei a fazer um curso de Libras. Olha só essa construção como ela é uma armadilha. Eu, curso de Libras, ou curso de Libras, começar. Ela não significa que você começou a fazer um curso de Libras. Isso aqui está muito mais para que a aula do curso começou, ou que as aulas do curso já começaram, do que para dizer que você começou a fazer o curso. Então, a construção certa para dizer, eu comecei a fazer um curso de Libras, é... Eu, curso de Libras, ou curso de língua de sinais, ou curso de Libras, ingressei. Eu comecei a fazer. Eu entrei no curso. E algumas vezes você vai ver como o sinônimo desse sinal aqui, o sinal de entrar. Só que esse sinal de entrar aqui, muitas vezes ele está relacionado à ideia de você entrar e sair. Ele não dá a ideia de você entrar e ficar, como nesse sinal aqui. Sinal aqui, você entra e fica. Você não entra e sai. Então, perceba como a análise da morfologia de um sinal pode te ajudar aí no seu aprendizado, na sua fluência, no seu aprofundamento da Libras. Então, aqui a gente vê essa construção relacionada a curso, a trabalho e a faculdade. Esses são os três principais conceitos que a gente vai utilizar. Pode ser que esse sinal seja utilizado em outros contextos também. No entanto, a maioria das vezes que ele aparece é relacionado à profissão ou relacionado à educação. Se de alguma forma esse sinal aqui te ajudou, se você já é em um curso de Libras ou ainda não é em um curso de Libras, você pode... Aliás, essa construção positiva de entrar no curso de Libras é possível. Agora, a construção negativa e ou ainda não, não combina. Ela geralmente você vai dizer que você... que você ainda não está fazendo, que você não está fazendo, ok? Mas esse sinal aqui é assunto para uma outra aula. Então, eu te vejo nas nossas próximas aulas, ok? Tchau, tchau. Tchau.